Ogunê meu pai, ogunê meu pai, eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ogun em minha companhia, eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ogun em minha companhia, ogunê meu pai, ogunê meu pai, ogunê meu pai Mas o voar e passar Na rei de sangue da reina Mas o voar e passar Mas o voar e passar Mas o voar e passar Na rei de sangue da reina Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ovo em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho ovo em minha companhia Mas o voar e passar Mas o voar e passar Mas o voar e passar Na rei de sangue da reina Mas o voar e passar Mas o voar e passar Mas o voar e passar Na rei de sangue da reina E a minha aldeia está em festa E atirei flecha por apãe Olhar por folhas do rei Na gambeleira Vai chamar Para o V ando E a minha aldeia está em festa Mas o voar e passar E o voar e passar Na minha aldeia está em festa Que regraia Qual com a reina E a minha aldeia está em festa E a minha aldeia está em festa Pra minha aldeia Andoriasal Mas se ele é preto, ele é preto bonito Mas se for bem pretinho, ele é só bem pretinho Mas se ele é preto, ele é preto Mas se for bem pretinho, ele é só bem pretinho Mas se ele é preto, ele é preto